pela sozinha rolando como que vão rolando operação bonita e agora estou fazendo uma operação no mini buscando 20 mil reais é uma ordem muito tranquila daqui a pouco já consigo posicionar 0 a 0 isso aqui é uma estratégia que utiliza de tiro curto é uma faimente adaptado ao mini tiro curto alavancada né ela dizia um pouquinho mais alto batendo agora 12 mil caminhando por ter que o meu top está visual né praticamente visual e vamos deixar rolar e vamos ver se vai chegar no take e vamos que vamos elas estão rolando e vizinho bacana né chegando aí é próximo agora de uma operação vinha rolando aí chegando a praticamente agora 10 mil reais marcelão 10 pau marcelão 10 pau 13 14 vamos fazer vamos que vai ser o brasil que eu quero para todos tcharará será que vai o take vinha operação muito curta muito curtinha lá tem que pai que tem que vai em caraca não deu nem tempo de começar a live direito já foi no take poxa coisa linda não deu nem tempo mas show de bola ficou registro aí né muito lindo 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 e olha que pegou meu take mais baixo ainda corredor é foda né meu take estava em 20 pau dá pra pegar mais mas é a saída mais curtinha que eu fiz realmente eu fiz uma saída um pouquinho mais curta mercado começa a disparar não vale a pena pra mim entrar mais eu acho que esse tiro curto no mini cara ele é muito bacana né eu sempre entro que esse tiro curtinho isso aqui é uma adaptação de faimente que eu chamo de cabeça de vela né é que é o tiro muito curta desse pedaço aqui até esse pedaço eu já bati 20 mil reais tá vendo então é uma estratégia muito curtinha tiro curtinho entre o bem detalhado tiro curto seguindo tendência não tem erro entra resolve a vida e já era mas eu deixo te bater no take eu não zero no dedo o meu stop tava visual nesse caminho aqui ele tava praticamente visual coisa linda né não deu nem tempo aí show de bola